O que era o bode expiatório? O bode expiatório era um bode usado no Antigo Testamento para levar simbolicamente os pecados do povo de Israel para longe. Isso acontecia uma vez por ano, no dia da expiação. O bode expiatório representava, então, a salvação em Jesus. Depois da vinheta, vou continuar a contar para você mais sobre o bode expiatório. O que era o bode expiatório? Olá, saudações em nome de Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Israel. O meu objetivo é conectar você com a sabedoria divina. Seja bem-vindo ao seu canal de mensagens bíblica. Meu amigo e minha amiga, depois que Deus tirou o povo do Egito, o próprio Deus deu aos israelitas várias regras sobre festas e rituais que deveriam ser feitas para representar a purificação dos pecados e a dedicação a Deus. Uma das festas solene do ano era o dia da expiação. Nesse dia, todos os povos se reuniam para confessar os pecados e receber o perdão de Deus. No dia da expiação, além de outras ofertas, o povo deveria trazer dois bodes para o templo. O sumo sacerdote lançava sorte e um dos bodes era sacrificado como oferta por todos os pecados do povo. Em Levíticos, capítulo 16, versículo 7 e 9, diz assim. Depois levará os dois bodes até a entrada da tenda sagrada ali na presença de Deus, o Senhor. Levíticos, capítulo 16, versículo 7. Arão tirará a sorte entre os dois bodes, usando duas pedras, uma com o nome do Senhor e a outra com o nome de Azazel. Levíticos, capítulo 16, versículo 8. O bode que pertence ao Senhor será morto por Arão como oferta para tirar pecados. Levíticos, capítulo 16, versículo 9. Então, o sangue desse bode era levado diante de Deus e servia como substituto, levando o castigo que as pessoas mereciam pelo pecado à morte. Pois, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, está escrito assim. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 23. O segundo bode, então, era o bode expiatório. Depois de sacrificar o primeiro bode, o sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do bode expiatório e confessava os pecados do povo. Assim, ele simbolicamente transferia os pecados para o bode, que depois era levado para o deserto. O bode era solto em um lugar longe e solitário, representando como Deus afastava o pecado do povo com seu perdão. Veja o que diz em Levíticos, capítulo 16, versículo 21 e 22. Porás mão na cabeça do animal e confessará todas as culpas e faltas e todos os pecados dos israelitas. Assim, Arão passará para a cabeça do bode os pecados do povo e então mandará o bode para o deserto. Será escolhido um homem para levar o animal. Levíticos, capítulo 16, versículo 21. E ele o soltará no deserto, assim o bode irá parar em um lugar onde não mora ninguém, levando os pecados do povo. Levíticos, capítulo 16, versículo 22. Mas você parou e me pergunta, o que simbolizava o bode expiatório, então? Eu explico. O bode expiatório era um sinal daquilo que Jesus iria fazer. Nenhum animal poderia afastar os pecados de verdade. Apenas apontava para aquele que podia, como lemos em Hebreus, capítulo 10, versículo 1. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desse sacrifício, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Então, na cruz, Jesus levou nossos pecados e trouxe o perdão de Deus e assim vivemos em paz com o Criador. Assim como o primeiro bode era sacrificado no lugar do israelita, Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Ele levou o castigo que todos nós merecemos por causa dos pecados. Mas Jesus fez mais do que isso. Jesus se tornou o nosso bode expiatório. Ele levou nossos pecados e a maldição que eles trazem, pois escrito está em Isaías 53, 6. Todos nós éramos como ovelha que se havia perdido. Cada um de nós seguia os seus próprios caminhos. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Isaías 53, 6. E em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, escrito está. O próprio Cristo levou nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta, pois por meio dos ferimentos dele vocês foram curados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quando nós se arrependemos e reconhecemos que somos pecadores, os piores, e passamos a crer em Jesus, nossos pecados são afastados por Jesus. Deus não leva mais em conta, porque Jesus já afastou os pecados na cruz do Calvário. Em Miquéias está escrito assim, Novamente terás compaixão de nós, acabará com as nossas maldades e jogará os nossos pecados no fundo do mar. Miquéias, capítulo 7, versículo 19. Por isso, faço-lhe um apelo, aceite o chamado de aproximação. Vem, Jesus Cristo te chama, todo o sacrifício foi por você para lhe perdoar. Não perca tempo, aceite Jesus Cristo como o único suficiente Salvador em tua vida. Quero convidar você para a gente orar. Vamos orar? Senhor Jesus, logo esta pessoa que está orando comigo reconhece que tu és o único suficiente Salvador, o Filho amado de Deus. Então, meu Pai, aceite esta vida com teu amor e perdão. Ela está te convidando para entrar na vida dela. Meu Senhor, peço, meu Pai, que guie este homem e esta mulher, possa seguir teus caminhos fielmente e viver de acordo com a tua santa vontade. Assim te agradeço por nos aceitar como somos e por nos dar a esperança de salvação. Vamos até a ti, Senhor, do jeito que somos e temos também a esperança de ser transformado pelo teu grandioso poder. Assim, eu te agradeço e digo amém. Amém. Deus abençoe você. Espero que esta mensagem tenha sido esclarecedora para você. Eu convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares e espalhar em suas redes sociais. Não esquece do teu like e até o próximo vídeo.